Dando sequência, a apresentação de livros que a gente tem utilizado dentro do Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade Federal de Berlândia, Instituto de Psicologia, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre um livro que será lançado agora no mês de outubro durante a reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia que ocorrerá em Belém, em Pará, de 26 a 29 de outubro. Esse livro, na verdade, foi organizado por mim, com o apoio da FAPEMIC e é um livro, vamos chamar assim, interdisciplinar, um livro sobre ciências cognitivas e representação mental. O título é Temas em Ciências Cognitivas e Representação Mental e esse livro será publicado pela editora Sinopsis, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Esse livro vai ter em torno de 400 páginas, é um livro bastante denso. E neste livro nós reunimos cerca de 20 autores do Brasil, de diversas universidades, como, por exemplo, o professor Saulo de Freitas Araújo, da Universidade Federal do Rio de Fora, o professor William Barbosa Gomes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor João Fernandes Teixeira, da Universidade Federal São Carlos, o professor César Galera, da USP Ribeirão Preto, o professor Joaquim Carlos Rossini, da Universidade Federal Liberlândia, o psicólogo e doutor em Psicologia Cognitiva pela Universidade de Lyon, Leonardo Lana de Carvalho, que é bolsista de pós-autorado da FAPEMIC, sob minha supervisão, o professor Gerson Américo Ianczura, da Universidade de Brasília, a professora Elane de Moura Braga, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhon, em Ucuri, norte de Minas Gerais, e colegas da França, por exemplo, o professor Jacques Ferber, da Université Montpellier, professora Salima Assá, que é da Universidade de Lyon, e também Pierre Livet, de Provence. Enfim, temos colegas também da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Campinas, Ricardo Ribeiro, Buduin, e também colegas da Universidade Federal de Vídeo de Fora, o professor João Queiroz, tratando do problema da semiótica. E temos alguns alunos também que colaboraram, alunos de pós-graduação, Giane Rodrigues Alves de Santana, da USP Irmão Preto, e temos também aqui a nossa colega, a professora Renata Ferrares Fernandes Lopes, que trabalha no Laboratório de Psicologia Experimental, que também faz parte deste blog, tem também anunciado seu trabalho dentro do blog. Gustavo Gauer, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acredito que tenha falado em termos gerais a vários autores. E, na verdade, esse livro surgiu da ideia de que realmente as ciências cognitivas no Brasil ainda estão em uma fase bastante incipiente. Tem alguns lugares, algumas universidades, laboratórios, trabalhando com isso. Sei, por exemplo, que na Universidade Federal do ABC, nós temos já um curso de graduação voltado para as ciências cognitivas. Ciências cognitivas, na verdade, é uma área interdisciplinar. Ela tem grande desenvolvimento com a computação, com as neurociências, com a psicologia cognitiva experimental. e a gente fez esse trabalho pensando em abordar vários temas, evidentemente, em uma abordagem exaustiva, mas é bastante grande, um livro de cerca de 400 partes. O livro é composto de quatro partes. Na primeira, existe uma miscelânea, na verdade, Ciências Cognitivas, o título é Ciências Cognitivas, Filosofia da Mente e a Construção da Psicologia. Na verdade, a gente tenta verificar, fazer um estudo histórico, um estudo dos fundamentos das Ciências Cognitivas, da Filosofia da Mente e as implicações para uma certa epistemologia da psicologia. Essa é a intenção. Na parte 2, a representação mental na psicologia cognitiva, em que aí a gente pega autores que vão falar, por exemplo, de atenção, de representação mental, memória e representação mental, representação mental de conceitos. E também, no último capítulo desta parte, um pouco sobre a teoria de Vygotsky, dentro do tema da representação. Na parte 3, nós falamos sobre representação mental para além da psicologia cognitiva. Então, aí, nós temos uma discussão um pouco mais ampla envolvendo aspectos da psicologia comportamental, sistemas complexos, noção de regra, e também alguns modelos ligados à questão de linguagens gramaticais, sistemas artificiais, semiótica, e a questão da fenomenologia e representação mental. E, finalmente, na parte 4, a gente tem dois capítulos dedicados a críticas à representação mental e direções futuras. Então, aí temos um capítulo do professor P. R. Livê, em teoria da representação criticada, e um capítulo meu, com o professor João Teixeira, de São Carlos, sobre o futuro da representação mental e as implicações para a psicologia cognitiva e ciência cognitiva. De certa maneira, esse livro nos deixa bastante felizes, é um projeto já que a gente tem ideia, tinha ideia há cerca de oito anos, ele investou para que essa ideia viesse em gerar o livro. Eu fiquei imensamente grato a essas diversas pessoas que, desde novembro de 2010, vinham trabalhando na confecção desses capítulos e que conseguiram, então, num prazo bastante razoável, de menos de um ano, ter a obra já no pré-lo. Essa obra está na editora Sinopses para as últimas revisões e será lançada, portanto, relembrando, durante a 41ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia que ocorrerá em Belém. Então, de certa maneira, o público brasileiro terá, finalmente, uma obra que, na verdade, não que não existam outros, esse tema já foi bastante tratado, do professor João Teixeira, de São Carlos, e também por alguns outros. Mas, assim, reunidos num único livro, pode-se dizer, é a primeira vez que esse tema é tratado desta maneira, envolvendo diversas visões. Não nos cabe aqui, evidentemente, privilegiar nenhuma visão. Aliás, isso seria contra, né, a própria ideia de interdisciplinaridade, a própria ideia das ciências cognitivas, que, na verdade, é um empreendimento grande, um empreendimento necessariamente interdisciplinar, ou, na pior das hipóteses, multidisciplinar. Então, a gente quer deixar aí registrado dentro do Laboratório de Psicologia Experimental, aqui do Instituto de Psicologia da UFU, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e também, nos vários congressos da área de psicologia, que nós teremos, então, esta obra que é representada aqui por cerca de 20 autores. Acho que, realmente, dará margem aí para o surgimento, para a continuidade de muitas pesquisas, e também para o interesse do público brasileiro, interesse mais ou menos, dado que esse tema já é bastante corrente nos países de primeiro mundo, especialmente nos Estados Unidos e também na Europa. É isso. Então, fica o convite a todos para o lançamento deste livro em Belém do Pará, no período de 26 a 29 de outubro de 2011, durante a 41ª reunião da Sociedade Brasileira de Psicologia. Obrigado.